Ok, ok, e a Maju Coutinho, foi bem promovido este ano na Globo, hein, tá com a bola toda. Ela vai falar agora como foi pra ela, aí a grande emoção dela, quando ela foi convidada pra apresentar pela primeira vez o Jornal Nacional. Completou agora 50 anos, né, depois foi uma temporada grande de festejo, tem um livro, e a Maju entrou na história do Jornal Nacional, veja. Maria Júlia Coutinho, mais conhecida como Maju, é a sensação do jornalismo na atualidade. Aos 40 anos, ela foi a primeira negra a integrar a bancada do Jornal Nacional. E é por este e outros grandes feitos de Maju que ela estampa a capa da revista Cláudia. A ansiedade foi dando lugar à tranquilidade e confiança, ainda mais por contar com uma ajuda importantíssima, vinda de Renata Vasconcelos, âncora do jornal durante a semana ao lado de William Bonner. Ela me tranquilizou, disse que eu poderia corrigir caso errasse, que eu poderia recomeçar caso engasgasse. Faz diferença se sentir abraçada e ouvir uma palavra amiga em momentos de insegurança. Disse Renata Vasconcelos, além de oferecer seu camarim para que Maju se concentrasse antes do trabalho. Legal, né? Antes de entrar ao vivo, Maju tem um ritual. Vou para um lugar silencioso, faço um exercício de respiração e relembro as intenções do meu trabalho. Repito para mim mesma, que eu seja autêntica e eu comunique com excelência. Sobre os ataques racistas que recebeu na internet em 2015, Maju enfatiza Agradecia a meus amigos e meus pares pela defesa, mas frisei que o racismo é cotidiano na minha vida. A diferença é que daquela vez fui exposta em praça pública. Ao trocar a TV Cultura pela Rede Globo em 2007, a âncora do JN aos sábados achou que não daria conta do recado. Vejam só, começava a produzir matéria às 5 da manhã para entrar ao vivo às 6 e meia e montar uma reportagem para meio-dia. Não estava acostumada a esse ritmo, pensava que teria um infarto, que não conseguiria. E então, várias chefes mulheres me estenderam a mão. Apesar de dar sim, muito conta do recado, Maju faz questão também de mandar o seu. Não gosto de propagar a ideia de que basta ralar para chegar lá, muitas se dedicam e não chegam. Estou aqui porque não vim de uma família miserável. Meus pais puderam me dar condições e tive doses de sorte. E tanta gente no Brasil inteiro acreditou nessa história. Cris Flores, você foi a responsável, hein? Ela quer reencontrar, lembra, da famosa grávida de Taubaté, aquele barrigão. Ela lançou na TV, ela, né? Olha só, Nelson Rubens e Flávia Noronha, quem está ao meu lado? Cris Flores. Que legal. Não, e olha aqui o cenário, ó. Olha, gente. Faz, opa, faz jus ao sobrenome, né? Que delícia, né? Todo mundo tem vontade de fazer isso, se jogar nas flores, né? A cada edição que passa, o programa sempre aparece com alguma inovação. Durante a entrevista, Cris Flores falou que sonha em ter no reality um casal gay. Tudo que a gente quer, a gente espera muito as inscrições. Às vezes, o que acontece? A gente não tem a inscrição que a gente precisa, porque tem alguns pontos que são analisados. Então, para a gente, não há preconceito de maneira nenhuma para nada. Nem classe social, nem gênero, nem cidade. Para a gente, o importante é ter uma história de amor bonita. A gente teve algumas entrevistas, sim, com pessoas do mesmo sexo. A gente queria muito fazer, mas não preencheram alguns requisitos que a gente precisava para fazer o programa. Você revisitou a grávida de tatuapé. Talbaté. Talbaté, quer dizer, ó, confundir. Não, pode ter uma do tatuapé que a gente nem saiba ainda. Pode surgir esse ícone também, né? Você imaginava que ia dar tanta repercussão? E agora voltando a dar repercussão? Então, isso foi algo que aconteceu, né? Caiu no colo essa história. E aí, quando eu contei essa história para o Danilo Gentili, no The Noite, bombou, porque o programa do Danilo é super bombado. Tem uma baita audiência, principalmente em rede social. E aí, meu amigo, onde eu vou agora? O povo fala da grávida. Virei ícone, né? Com a grávida de tatuapé. O que me deixa muito feliz. Eu tenho respeito enorme por ela, porque eu tenho certeza que a Verônica passou por um processo delicado, que não deve ter sido fácil para ela na época, obviamente, porque ninguém vai inventar isso, né? Principalmente ela era uma mãe de família e tudo mais. Eu não sei o que aconteceu com ela, exatamente, mas eu a respeito. E fiz uma homenagem nessa temporada para ela perceber que sim, ela é uma pessoa querida, que todo mundo faz isso de brincadeira para homenageá-la. Inclusive, você falou que ela é sua musa. Ela é minha musa, lógico, gente. Incrível, Verônica é maravilhosa. Eu queria muito reencontrar a Verônica. Ok, ok, bomba. É uma atrás da outra, nessa noite, viu? Larissa Manoela, mas é ela aí, não é ela, Larissa Manoela. É ela? Não acredito. É a Larissa Manoela, tá bonita, tá diferente, cabelo mais escuro. Toma cuidado que você vai acabar perdendo seu visto para entrar nos Estados Unidos, hein? Espalharam lá que você anda falando mal da terra do Trump. Larissa Manoela não para, gente. Ela aterriza no Brasil, mas ela sobe de novo para um jantar especial. É especial mesmo esse jantar? É demais, uma experiência incrível. É um jantar super convencional, assim, sabe? Para quem gosta de aventura. É muito, muito legal. Você chegou hoje aqui, você estava de férias? Não, eu fui a trabalho dessa vez para Orlando. Todo mundo sabe que eu estou sempre por lá, mas eu fui dessa vez a trabalho. E lógico que eu dei uma fugidinha ou outra, assim, para fazer um parque, porque eu amo, sou fanática. E agora eu voltei para mais trabalho. Nesse trabalho, a gente já viu o seu videozinho que você escorrega, cai. Não faz sentido, é assim, não é? Ai, meu Deus! Falei que é bom. Machucou? Não, está tudo sob controle. Eu gosto quando tem registrado esses momentos, porque o povo ama dar risada. E mais do que o pessoal que assiste, eu mesma morro de rir com as minhas palhaçadas. Não faz sentido, é assim, não é? Ai, meu Deus! Falei que é bom. Nessa viagem você fez uma brincadeira, não sei, né, as pessoas já comentaram, falaram que você foi snob, que você foi metida, falando que você tinha ficado sozinha e que foi mal recebida nessa sua viagem. Falei, nossa, eu nunca me senti tão abandonada em Orlando, gente. Às vezes eu chego em casa e já tenho festa pronta com paella, com árabe, com pizza. Aí hoje cheguei em casa e não tinha um grão de cereal para comer. Pois é, fui fazer uma brincadeira, repercutiu aqui no Brasil, todo mundo falando força guerreira, quero ter os problemas como ela. Mas na verdade foi uma grande piada, porque lá a gente zoa muito, brinca de uma forma super natural e positiva. Então assim, eu vi a repercussão aqui no Brasil, eu falei, olha galera, todos me mandando força, muito obrigada. Mas foi só uma brincadeira, o pessoal está acostumado a me ver de uma forma super espontânea. Fui brincar com isso e ainda virou manchete de notícia. Você se importa hoje ainda com os comentários das pessoas ou você realmente está na sua melhor fase? Eu acredito que eu estou vivendo a minha melhor fase, assim como eu vivia todas as minhas outras fases de uma forma super bacana, aproveitando cada momento, tirando desse mundo que infelizmente a gente tem muita coisa ruim, coisas positivas. Então eu sempre fui uma pessoa que lhe dei muito bem com o tipo de crítica. Tem algumas que eu olho, rio, tem outras que eu vou lá e respondo que eu também sou ser humano. E você acha que tudo isso é pelo amor? Eu acho que sim. Eu recebo muito carinho dos meus fãs, das pessoas que me apoiam, dos meus amigos, das pessoas que torcem por mim. Agora essa história já causou tanta polêmica. MC Mirella é obrigada a explicar por que ela resolveu arrecadar dinheiro com os próprios fãs na internet. MC Mirella chegou causando em uma loja em São Paulo que estava lotada à espera da funkeira. Mirella, são 10 milhões de seguidores no Instagram e esses 10 milhões você consegue sentir o carinho aqui na rua, porque na rua também é muita gente te querendo. Sim, 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 sim. Ai, graças a Deus, tudo maravilhoso viver isso, tudo que eu sempre quis. Às vezes eu não consigo nem acreditar no latamar que a gente chega, sabe? Inclusive você fez um desabafo no Instagram. Eu não posso tirar foto com ninguém, não posso ter proximidade com ninguém, amizade com ninguém, que é motivo que eu já tá pegando. Tô mais na seca que os rios da Amazônia. Sim, gente, é loucura. Eu vou pro show, tiro foto com outros artistas e tudo, as pessoas acabam achando que eu tô de lancinho com alguém, mas, gente, vou falar com vocês, eu nem entendo. Você sente a sua responsabilidade enquanto artista de influenciar essas meninas não só na moda, como a gente tá falando, mas com atitudes também, né, Mirella? Sim, eu não vou ser hipócrita, já errei algumas vezes por aí, mas agora tô tentando vir toda certinha, porque às vezes eu não tinha noção de como minha influência acaba refletindo nas meninas que me seguem. Quando você fala que você errou, coisa assim, você fala de um episódio específico e eu posso citar, por exemplo, o caso da escola? Sim, exatamente, o caso da escola foi um caso que, meu Deus! Gente, não estudem, estudaram, não dá em nada, falando a verdade pra vocês, nem pede tempo de hoje. Ai, meu Deus! Gente do céu, foi uma loucura, eu tava ali num momento meu com meus amigos. Sim, a gente tinha acabado de sair de uma balada ali em São Caetano e eu tinha bebido um pouquinho e aí acabou acontecendo, as pessoas gravaram. Mas a questão maior, né, que eu acho que pegaram é você falar, não precisa estudar, não dá em nada. Mas acabaram cortando o vídeo, né? Isso que eu fiquei p***ando, eu falei aquilo e depois logo em seguida eu tinha falado, é brincadeira, viu gente, eu não sei o que, mas enfim mesmo, passou, você aprendeu e teve uma atitude muito maravilhosa recentemente, que foi com o Vanderlei. Por que que veio isso? Gente, eu preciso encerrar? Não, é um minuto, um minuto, eu juro, um minuto. Eu estou autorizada, um minuto, senão eu vou ser linchada aqui, não. Vamos lá, precisamos falar do Vanderlei. Para quem não sabe, Vanderlei é um senhor que foi pego no Paraná furtando comida em um mercado e acabou apanhando da dona do estabelecimento. Comovida, Mirella decidiu ajudar o senhor e foi até sua casa conhecer de perto sua situação. E aqui é onde o senhor dorme. O senhor não quer que eu dorme. Quando eu vi aquilo, me doeu, o tapa que deram nele doeu em mim, porque dá para ver no rosto dele a situação que ele vivia e eu indo lá pessoalmente, eu pude reafirmar isso e eu tive a certeza de que realmente ele precisava de ajuda. Então é muito bom poder contar com meus amigos que são artistas também, inclusive a gente fez a vaquinha, conseguimos arrecadar muito dinheiro. Foi mais de 70 mil, né? Sim, ele vai para uma clínica, a gente conseguiu uma clínica para ele aqui em São Paulo. Enquanto ele fica na clínica, a gente vai estar subindo a casinha dele, que ele tem um terreno lá em Matinhos, no Paraná. Daniele Vinic já foi convidada pelo Miguel Falabella. Casada há três anos com André Gonçalves, Daniele Vinic foi prestigiar o Maridão, que estreou como diretor teatral no Rio de Janeiro. Em conversa com o TV Fama, a atriz se mostrou empolgada com a possibilidade de um dia ser dirigida por André. Estou infeliz dessa nova empreitada do André na direção, estou nervosa. Eu perguntei para ele quando é que ele vai dirigir você, ele disse que ele precisa estudar muito, o que você tem a dizer sobre ele? Ah, não sei, quem sabe, né? Um dia. Ao que parece, a notícia de que uma briga entre Miguel e Silvio de Abreu, diretor de teledramaturgia da emissora, era fake news. Tanto que Miguel fez questão de desmentir o ocorrido no TV Fama. Nunca briguei com Silvio de Abreu na minha vida. Então isso é falta do que fazer. É falta de uma faxina, de uma cozinha para lavar. É falta de uma roupa, de um tanque e de um salário melhor, obviamente. E isso se confirma com Dani, afirmando que agora o elenco aguarda a resposta sobre a continuidade da produção. Agora fiz a série, a gente está na expectativa de se a gente vai gravar uma segunda temporada. Ainda não tem uma definição sobre isso? Ainda não. A gente ainda está esperando essa resposta e peça e Farofeiros 2, o filme, vai vir aí. Agora quem lembra da antiga Angela Bismarck, né? A TV Fama acompanhou toda a trajetória dela, toda a mudança. Agora ela se converteu, é evangélica, se diz uma outra pessoa e vai abrir o jogo, assumir uma loucura que ela já fez em nome da vaidade. O TV Fama foi até uma feira de estética em São Paulo para conversar com Angela Bismarck e o marido, o cirurgião plástico Wagner de Moraes. Hoje você dá uma palestra exatamente sobre o quê? Hoje eu vou falar especificamente sobre a calvície, que tanto afeta aos homens em cerca de 80%, quanto nas mulheres também, né? E assim, eu te pergunto, Angela Bismarck, em casa você usa e abusa, sim, de ser mulher, de um grande cirurgião. Então, realmente, às vezes eu tiro dúvidas com ele, mas também ele está comigo também. Não é porque eu virei cristã que eu vou me relaxar, que eu não vou deixar de me cuidar. Eu continuo me cuidando, não assim tão excessivamente como eu era antigamente. Vou te contar um caso. Antes da Angela estar convertida, né? Que graças a Deus estamos convertidos em Cristo Jesus. Houve uma época, um dia, uma noite, que eu cheguei da clínica, já acabaram de chegar, e ela estava no espelho se preocupando com uma gordurinha, uma celulitezinha, talvez, daqui na coxa. Você presenciou? É, eu cheguei, e eu queria jantar porque eu estava com fome. E ela não saía do espelho. Falei assim, amor, vamos fazer uma coisa? Liguei para a clínica, falei assim, olha, fica todo mundo aí, não sai ninguém não, estou levando a Angela aí. Fui lá, tirei a gordurinha que eu estava preocupada, voltei, voltei, e aí eu pude jantar. Pois é. É o cúmulo da vaidade, aí quando a gente chega a esse ponto não é legal, porque isso aí é o cúmulo do absurdo, não pode, assim não. Hoje vocês estão fazendo doutorado, né? Vocês já formaram em teologia, e agora fazendo doutorado para se especializar mais ainda nisso. É maravilhoso isso, gente. A beleza interna eu acho muito mais importante do que a externa de fora. Aí eu te pergunto, como era a sua beleza interna antigamente? Você tem alguma dúvida que não era legal? Eu acho que nem existia, né? Eu só pensava no mundo, das coisas do mundo, do que as coisas do mundo poderiam me trazer riqueza, fama, não. E a Bíblia não ensina isso. Tem certas coisas que a gente não pode fazer mais na vida. Tipo? Que leva ao pecado. E o que você deixou de fazer? Uma das principais que era, poxa, que hoje o nome que eu tenho, meu nome é vinculado ao carnaval, e isso é um dos mais principais. Por quê? É expor muito o corpo, a sensualidade. Eu fui uma mulher que eu fiz várias capas de nu, sabe? Vim muito nua no carnaval. Eu falei assim, meu Deus, como eu estava cega. Hoje eu vejo. As pessoas não vão entender, mas essa palavra vocês vão entender, gente. Eu estava cega. Hoje eu vejo. E que saudade dos Trapalhões, né? Que delícia ver eles juntos de novo. Renato Aragão e Dedé Santana, juntinhos outra vez, contam para o TV Fama o que eles vão aprontar no cinema, hein? Olha a poltrona. Renato Aragão viveu seu bordão na pele, prestigiando o amigo Dedé Santana, que está apresentando o espetáculo Palhaços no Rio de Janeiro. Dedé sem Didi atuando, o que que é, hein? Dedé sempre foi um ator. Ele era, nos Trapalhões, o ator. Os comediantes eram nós. Então, ele continuou cada vez mais progredindo. Vou ver. No final da apresentação de Palhaços, Dedé falou sobre a emoção de ter o antigo colega na plateia. Hoje a minha emoção, a minha emoção foi dobrada. Eu quase não consigo trabalhar nesse palco hoje, porque o meu amigo Didi está aí assistindo um espetáculo, isso foi uma emoção muito boa. Você já sabia que ele vinha aqui hoje, Dedé? Eu soube na última hora, ele me avisou. Eu me emocionei de verdade hoje. E vi a emoção também da esposa dele, a Lívia, né? Ela estava chorando na plateia. Eu tive essa emoção outro dia também com o Sargento Pincel. Ele chorava na plateia e me aplaudia. E o Didi, pra mim, ele não é amigo, é um irmão, né? Companheiro de muitos anos, né? E você imagina, eu até me atrapalhei no começo da peça um pouco, porque eu sabia que ele estava ali sentado. Juntos no palco, eles mataram um pouco da saudade dos trapalhões. Às vezes o pessoal pensa que a gente liga, fala, mas não, eu fico às vezes apostido com ele. Ontem, no dia mesmo, eu ia passando e ele falava, você é vaidoso, rapaz. Isso não é coisa que se fala pra mim. Você falou. Sabe por quê? Eu quero seguir. A gente vai passando, a gente diz, vaidoso. Ele falou que tem trabalho junto de vocês pra lançar aí. Nós vamos fazer um filme novo aí. Eu não sei se era pra falar, mas... Vocês vão filmar ainda ou já filmaram? Filmar ainda, né? Nós fizemos, o ano passado, a gente fez os trapalhões em 2017, fez o filme, né? Fizemos peça de ato, fizemos salto em banco dos trapalhões, que por sinal ele foi muito bem também, quando ele tinha que cantar, dançar também. Ó, os velhinhos estão aí, estão firmes, né? O encontro antecipou o início das comemorações pelo aniversário de 83 anos de Dedé Santana, que revelou o que gostaria de ganhar de presente. O aniversário dele, vão comemorar juntos? Tem presente já pra eles? Ah, eu fui que ganhei um presente assistir na peça dele. 83 anos, né? Então, agora é só um desafio que eu quero enfrentar agora. Quero entrar numa novela, quero entrar numa novela, porque eu sou fã de carteirinha de novela, assisto tudo quanto é novela. O Alexandre Borges, eu assisto, que foi o meu diretor aqui. O Humberto Martins, eu também sou apaixonado. A Colinha, Letícia Colinha, Letícia Splint. Mas eu não quero fazer papel grande, eu quero fazer uma participação, sabe? Pra não comprometer muito do seu tempo? Não tem ninguém. Mais jovem do que nunca, Renato Aragão virou uma sensação nas redes sociais pelo humor de sempre e um estilo que está surpreendendo. Como é que é a sua relação com a internet? Porque o Renato, ele tá blogueirinho na internet, você viu? Eu tenho, eu faço alguma coisa na internet, mas não como ele. Ele tá um garotão, você viu o que eu falei? Um garoto sexy. Sexy é genário, eu falei. Aproveitamos o encontro com o Renato Aragão para saber mais sobre as notícias de uma suposta participação dele no programa de Outro Amigo. E a próxima é nossa, já tem dado? Aquele foi piada. Não posso, sou da Globo. Eu gostaria do meu amigo Carlos Alberto, é do meu coração. Trabalhamos juntos, mas aquele foi brincadeira. Agora só, olha a situação. Funkeira trans relata agora um preconceito. Ela sofreu preconceito na hora de alugar um apartamento. Você já ouviu falar na MC Lady Choquei? Muito bem, ela veio do Rio de Janeiro, agora está morando aqui em São Paulo. E hoje nós viemos até uma academia para acompanhar uma aula. Sim, ela decidiu perder uns quilinhos. E quem está dando essas aulas para ela? Suzy Cortez. Por que a escolha dessa beldade, bom, por quê, né? Olha só, mira o corpo da pessoa. Por que escolher uma professora como essa? Então, ai, estou sem fôlego, gente. Eu já sou fã da Suzy. Antes da gente ficar amiga, eu sempre admirei esse corpão aqui, ó. E com a nossa aproximação, para mim foi muito mais fácil. Houve esse interesse da minha parte, em querer, não só pela estética, né? Mas pela saúde. Aliás, ela, quando chegou aqui em São Paulo, ela teve que alugar um apartamento às pressas, num bairro nobre aqui de São Paulo. E aí você alugou o apartamento assim, pá, da noite para o dia, e no dia seguinte você recebeu mensagens? Então, na verdade não foi da noite para o dia. Eu já vim me programando. E ao entrar, depois de fazer toda a papelada, que o proprietário descobriu que eu era uma mulher trans, ele se negou a assinar o contrato. E eu já estava dentro do apartamento. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porque eu nunca havia passado por isso. Eu sempre frequentei lugares de alto nível e isso nunca tinha me acontecido. Foi algo muito constrangedor, frustrante. Minha vontade inicial era voltar para o Rio. Mas minha amiga falou, não, fica aqui, a gente vai arrumar outro lugar, não desanima, porque é assim, né? No caminho... Sim, mas o seu nome artístico é Lady Choquei. Seu nome, seu nome mesmo, qual é? Meu nome social? Então, eu ainda não fiz a retificação do meu nome. Então, assim, as pessoas que me conhecem me chamam de Lady. Lady é o meu nome. A equipe do próprio condomínio, ao me ver, ao eu chegar para fazer o check-in, eles já ficaram bem desconcertados. Ah, e porque ela, ele, que é algo também que precisa ser mudado. As pessoas não estão preparadas. 90% não está. A gente chega em lugares, assim, eu acredito, uma observação que eu vou fazer, nos lugares mais humildes, mais simples, as pessoas se respeitam mais. Boa noite para você e até amanhã, né, minha? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.